Boa madrugada para você que também tem insônia. Aqui quem? Fala é o Kel. E aqui é a Laura. Hoje nós vamos assistir o vídeo RAP do Obito Uchiha Naruto Blacksagaro 44 do canal do Blacksagaro. Play. Papu. Papu. Tem conversa. Vamos ver logo esse vídeo aqui. Eu não estou afim de ficar conversando à toa não. Hoje eu estou afim de fazer uma reação aqui, entendeu? Reagir uns bang que maneiro. Então vamos lá. Esse passado amargo que marcou a minha vida. Prometo acabar com esse mundo de mentiras. O Obito não existe agora todo está aqui. Você não faz ideia do quanto que eu sofri, irmão. Você pode ver que não tenho coração. Aqui no meu peito você só encontra escuridão. O ninja mascarado é assim que eles me chamam. Mas isso aqui faz parte do meu verdadeiro plano. Manipular a Kati se o que é uma das missões. Ramadara dá início nesse mundo de ilusões. Acredito que esse mundo ainda tenha esperança. O ninja é escorrompido, estomado pela ganância. Não importa se é errado, eu luto pra trazer a paz. Assim ninguém nesse mundo vai sofrer mais. Vai ser tudo perfeito, você pode apostar. Eu vou fazer o impossível, mas a paz vou encontrar. Eu acredito que esse mundo ainda possa ter mudança. Ainda possa ter mudança. Eu acredito que esse mundo ainda tenha esperança. Ainda tenha esperança. Madara, me salva da beira da morte. E como o professor me ensina a ficar mais forte. Agora dou início a quarta guerra mundial ninja. Vocês irão sentir a fúria de Obito-Ti. Chega de chorar, essa vida não é pra mim. Meu coração foi aos pedaços quando eu perdi a rim. Você pode achar que isso é fácil de esquecer. Vê a pessoa que ama morrer na frente de você. Não, não é. Não é. Não é. Não é. Se ele é um pouco fácil. Cansado da vida, deixo o ódio me dominar. O ódio agora se tornou minha melhor arma. Carrego comigo o poder de Ochi Ramadara. Plantou em minha mente um motivo pra existir. Se trazer a gente volta, eu faço tudo o que perdi. O inferno que eu passei, você não sabe nem metade. Foi passando pela dor que hoje enxergo a verdade. Mangue, Guiô, você não pode me parar. Kakashi, não perca tempo, você não vai me derrotar. Não adianta fazer nada, esse mundo está acabado. Obito não existe, agora é ninja mascarado. Eu acredito que esse mundo ainda possa ter mudança. Ainda possa ter mudança. Eu acredito que esse mundo ainda tenha esperança. Ainda tenha esperança, Madara. Me salva da beira da morte. E como professor me ensina a ficar mais forte. Agora do início a quarta guerra mundial ninja. Vocês irão sentir a fúria de Obito-Ti. Black Saga Roar Sou capaz de controlar a raposa de nove caudas. Você não faz ideia do que eu faço em batalhas. Posso mover meu corpo para outra dimensão. Você pode me atacar, mas vai passar direto em mão. Não tenho mais ninguém, cresci sozinho em solitário. Sonhava que um dia eu poderia ser notado. Você já percebeu que sou um ninja paciente. Inteligente nas batalhas, sempre um passo à frente. A dor converte bondade para maldade. Isso não é mentira, é fato da realidade. Não adianta fazer nada, esse mundo está acabado. O grito não existe, agora é ninja mascarado. Eu acredito que esse mundo ainda possa ter mudança. Ainda possa ter mudança. Eu acredito que esse mundo ainda tenha esperança. Ainda tenha esperança, Madara. Me salva da beira da morte. E como professor me ensina a ficar mais forte. Agora do início a quarta guerra mundial ninja. Vocês irão sentir a fúria de Obito-Ti. É o refrão que é o mais impactante desse rap. Fala aquele, acredito que ainda vai ter um... Ainda tem esperança no mundo, né? Mas é do jeito dele, né? Do jeito dele que é meio esquisito, assim, né? Do jeito dele que é bem distorcido. Doentio é a palavra, né? É um personagem muito foda, o Obito. E o que virou... Eu, assim, meio que chateia. Porque é praticamente o oposto do Naruto, né? Porque eu comparo muito a infância dele com o que o Naruto era. É. Aí um seguiu o lado, tipo, o que que é a minha paz e o outro buscar a paz pra todos. É porque o Obito ouviu o Kakashi matando a Rin, né? Ah, mas... Aí ele ficou meio surtadão e tal. Aí ainda teve o Madara pra... E pegou um professor mais perturbado ainda, né? Mas o que é certo e errado, tipo, a pessoa... A gente tem... No fim ele reconheceu, não foi? O Naruto mostrou pra ele que ele tinha um outro lado. Acho que o Obito reconheceu no final e tal. Mas o refrão impactante mesmo, tipo... Acho que o mundo ainda tem a salvação, ainda tem esperança. Mas é um jeito esquisito a esperança dele. Tá matando todo mundo. Tipo, o pessoal da vila dele... E ele não tá se importando. Não se importando com nada. E depois quando você vai ver ele, na verdade, só se importa com a Rin, que já morreu. O Obito é um personagem muito massa, mas... Realmente, me decepcionou um pouco, assim, do jeito que desenrolou a história dele. Eu tava esperando um pouco mais. E todas as surpresas, né? Pra revelar o deck que chegou, que era ele. Tipo, como assim? E legal também que... O Naruto deu muita sorte pra derrotar ele. Que se não fosse o olho do Kakashi ser da mesma... Se é dele, ele iria pra outra dimensão, né? Depois que usasse o Mangeko e não. Aí deu sorte de ser pra mesma dimensão e aí... Poder usar isso pra ganhar uma batalha. Se não, eu não ia ganhar nunca a batalha. Muito, muito, muito. O anime, sim. O Naruto, o anime e o Kakashi personagem é um dos meus preferidos. Tanto que o Boruto me decepcionou um pouco nisso, porque eu queria muito ver o Kakashi, né? Tipo, no auge dele ali. Mas atuante. É, no auge dele ali. Black Sagao mandou bem demais esse rap. A gente tá até falando demais, porque o Black Sagao falou demais no rap. É igual eu falei no meio, tipo, foi muito completa a história ali. É, e não mediu o esforço não, porque quando começa, parece que eu senti que começou uma segunda parte ali, aí eu já pensei que já tava acabando. O rap, não, ele começou contando de novo. Pegou fôlego de novo. Falando que ele sofreu na infância, tragédia, não sei o que. Caramba! Ficou realmente uma música, uma história ali grandona. Ficou massa. Muito bom. Se você gostou do react, dá like e se inscreve no canal. A gente vai nascer o pessoal de Estana Sendo. Um bom dia pra você. E até a próxima madrugada. Tchau!